Abramos os nossos olhos para ver as misérias do mundo, as feridas de tantos irmãos e irmãs privados da própria dignidade e sintamos-nos desafiados a escutar o seu grito de ajuda. Que o seu grito se torne o nosso e juntos possamos romper a barreira da indiferença que reina para esconder a hipocrisia e o egoísmo.